Oi, oi meu amor, é o Jô de Gás, minha coisa mais linda, da minha amiga, é coirinha, fofinha, fofurinha, hoje eu tô aqui com uma questão, tô aqui com uma questão, tô já neutralizada, e eu quero falar um pouquinho sobre pele quente, pele fria, pele neutra quente, neutra fria, então assim, é algo dentro da maquiagem que é razoavelmente novo, não é uma coisa que quando eu comecei se falava em subtom, né, então quando a gente fala em altura de tom, a gente tá falando quão escura ou clara é uma base ou uma pele, e quando a gente fala no subtom, a gente tá falando na cor que ela reflete, tá, então aquela cor que ela tem um fundo, então pode ser mais amareladinho, que daí mais puxado pro laranjinha, mais puxado pro dourado, isso é uma pele quente, pode ser quente ou neutra quente, e a pele fria puxa mais pro rosinha, que é o meu caso aqui, às vezes acinzentado, às vezes azulado, reflete muito essas cores, tá, então, de acordo com o método sazonal expandido, gente, o que que é o método sazonal expandido? É aquele teste de coloração pessoal que a gente faz, vocês devem já ter ouvido falar que a gente coloca os tecidos aqui embaixo, tudo, pra fazer um teste, e nesse teste tu recebe uma cartela de cores que são as que ficam melhores pra ti, isso é o teste de coloração pessoal, tá, e tem uma etapa do teste que ela é a etapa mais apropriada da vida pra tu descobrir o teu subtom, que é o teste subtom, que é uma das primeiras fases, e eu vou fazer aqui o meu, eu já fiz bastante no Instagram, eu vou fazer aqui, nesse momento também, e aí depois eu vou falar um pouquinho das, vou mostrar um pouquinho da diferença das bases e preparar minha pele aí, até porque eu quero também dizer pra vocês que as minhas bases, elas têm essa nomenclatura já de subtom também, então é bem importante, tá? Existem várias formas de tu saber o teu, se a tua pele é fria ou quente, né, se a tua pele é fria ou quente, como eu já falei, então, ah, e tem vários segredinhos, assim, ver a cor das tuas veias, muita gente fala, botar uma moedinha em cima da mão pra ver qual que se adapta melhor, qual que a tua pele parece que tá derretendo na moedinha, perguntar pra pessoa se ela bronzeia muito, se ela bronzeia pouco, então tem várias coisas que confirmam o teste, tá, mas há o jeito mais perfeito de encontrar o teu subtom é com o teste de coloração pessoal nessa fase do tom e subtom, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem a diferença entre os tecidos, então o que que acontece? A pele da gente reage, né, com o tecido que tá aqui embaixo, por isso que é muito importante fazer esse teste ao vivo, né, porque os tecidos, eles são importantes pro comportamento da tua pele em relação a eles, tá? Então, ó, aqui eu tenho a opção do laranja, olha toda a minha pele, tudo que tá acontecendo, vê se tu consegue observar bem, ali a olheirinha aparece bem, essas marquinhas aqui aparecem muito bem, e eu acho que aqui tá meio estouradão, assim, aqui pra mim. Eu só vou mostrar como é essa fase do teste pra vocês, só pra vocês saberem depois como fazer, tá? Aí aqui, ó, se eu ficasse bem aqui no laranja, minha pele seria quente, e se eu ficar bem no roxo, minha pele é fria. Olha a diferença. Olha o que o roxo faz comigo, o quanto o roxo clareia toda a minha pele. Não sei se vocês estão conseguindo observar muito bem isso, mas disfarça tudo, deixa a pele bem uniforme, tá? Vamos de novo, só pra ver. Ó. Ok. Olheira. Parece que a pele tá estourada aqui. Agora aqui, vamos lá. Ó. Pele muito mais uniforme, muito mais clarinha, mas existe também uma certa palidez, me deixa um pouco arrocheada, um pouco acinzentada, eu acho, tá? Mas ok, entre o... Entre quente e frio, com certeza eu sou frio. Agora a gente vai testar se eu sou uma pessoa puramente fria ou se eu sou neutra fria. Então, é o seguinte, se eu ficar melhor aqui no rosa, é porque eu sou neutra fria. Se eu ficar melhor no roxo, significa que eu sou fria pura, tá? Então, a gente tem que ver. E uma coisa importante na coloração pessoal é assim, ó. Não é... A gente não pode levar em consideração a cor que a gente gosta. Isso é uma questão. Então, é a cor que vai ficar bem contigo, que vai reagir bem contigo. Então, se eu pego esse tecido, ah, eu gostava tanto de laranja. Não, não... Se tu... Não tem a ver com o teu gosto. Tem a ver com o que o tecido faz contigo. E também, a gente não quer com o teste que a pessoa fique tão clara a ponto de ficar meio pálida. Que foi isso que aconteceu ali com o roxo, tá? A gente quer uma boca corada. Quer que passe... Parece que tu passou uma maquiagenzinha, mas que tu tá ali com a... Com a boca coradinha e tudo, tá? Então, o roxo, ele realmente clareia muitíssimo a minha pele. Mas não deixa ali... A cor... A minha cor, né? Tão... Tão... Tão bonita. Mas eu gosto bastante, tá? Desse tecido aqui. Agora, vamos ver aqui. Ó. Aqui a pele continua uniforme. Olha aí, gente. Aqui a pele continua uniforme. E a boca deu uma coradinha. Percebe? Como o rosto em si todo, ele fica com uma carinha menos pálida. Parece que eu não tô doente. O roxo, às vezes, ele dá essa... Essa palidez excessiva, assim. Olha... Olha como dá. A boca fica um pouco... Arroxeada também. Um cor de vinho mais escuro, parece. E agora... Aqui ela fica... A boca fica mais rosadinha. Ela não me empalidece e, ao mesmo tempo, não... Ó. E, ao mesmo tempo, ela não... Ativa as coisas feias que eu tenho como laranja ativa, ó. Olha a minha olheira. Olha a minha olheira aqui no laranja. Olha o absurdo. E olha aqui. Olha que bonitinho que fica. Tá? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho a pele neutra fria. Certo? Aí, gente. As bases, hoje em dia, elas já vêm com essa nomenclatura. Tá? Muitas vêm. Outras não vêm. Eu, obviamente, nomeei as minhas bases desse jeito. A maioria das bases são neutras. Ou frias ou quentes. Ou totalmente neutras, tá? Pra poder dar pra bastante gente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma base da Caterine Hill. Porque vocês podem ver que ela é super amarelada. Ela estaria na altura boa de tom pra mim, né? Eu poderia usar pela altura de tom. Porque ela tá na mesma altura. Mas ela tem um subtom muito diferente do meu. Porque eu sou muito rosinha. Eu sou muito branca. Então, esses vasinhos, eles aparecem, ó. Tá vendo? Então, como eles aparecem muito, me tornam uma pessoa muito rosada. Aí, eu vou usar a minha base número 10. A maioria das vezes eu uso a número 20. Mas hoje eu vou usar a número 10. Que é da minha marca base. Não está à venda ainda. Eu vou vir avisar vocês em primeiríssima mão. Quando elas forem... Tiverem disponível à venda, tá? Mas aí eu vou aplicar ela. Pra vocês verem aí o comportamento. Dela na pele. Porque ela é uma base neutra fria, tá? Ela é mais puxadinha pro frio. Ó, gente. Então, eu vou... Só mostrar pra vocês aqui. Antes de começar a preparar minha pele. Então, essa aqui é a número 10 da minha marca. Seria uma neutra fria. E aqui do outro lado eu vou botar um pouquinho dessa da Caterine Hill. Que é a Tio. Tio. E essa aqui é... É a Cor 1. Olha só a diferença delas. Você tá vendo como a da Caterine é mais amarelada. A minha é mais neutra fria mesmo, tá? Vou botar um pouquinho de cada lado aqui do meu rosto. Só pra vocês verem o comportamento das duas. Ó. Então, Caterine aqui. Ó. Percebam como... Ela tá... Mais amareladinha pra mim mesmo, tá? Dá a limpada aqui. Vou usar o mesmo pincel aqui. Saiu bem pouco aqui. Agora, vamos pra mim aqui desse lado. Olha o casamento, gente. Dessa cor da base. Que parece que eu não tô passando nada. Olha que coisa perfeita que fica. E olha como aqui tá amarelado, tá? O que que eu tô querendo dizer aqui? A base da Caterine é ruim, não sei o quê. Óbvio que não. Mas ela vai ficar melhor pra quem tem o fundo mais amarelado. Tá? Se eu colocar essa base aqui no meu rosto inteiro, eu vou ficar muito esquisita, assim. Vai dar muita diferença. Olha aqui como fica bem na mão. Olha aqui como não, ó. Sabe? Então, gente. Essa é uma... É algo muito importante aí pra vocês prestarem atenção na vida de vocês. Tá? Eu realmente aconselho que vocês saibam o subtom de vocês. E isso vocês conseguem como? Através de uma consultoria de coloração pessoal. É um serviço que tu vai pagar aí 300 reais, 300 a 500. Só que daí é um serviço que vai servir pra tua vida inteira. Tu vai saber as cores que ficam bem pra ti a tua vida inteira. Duvido que ao longo do tempo da tua vida não tenha acontecido, assim, de tu... Ai... Tem dia que eu boto determinada blusa e todo mundo diz que eu tô bonita. E quando eu boto outras, as pessoas não falam nada. Então, provavelmente, é que aquela cor tá dentro da tua cartela de coloração pessoal. Que tu vai poder, né? Usufruir disso. Em bolsas, acessórios, lenços de pescoço, brincos. Não é à toa que eu tô com aqueles meus brincos de bolinha bastante, né? Que eu coloco eles. Eu fiz... Eles... Eu fiz cada um... Tudo das cores da minha cartela. Porque é algo que fica bem próximo do rosto. Então, faz bastante diferença. E é isso, gente. Agora eu vou... Já que essa explicação já ficou bem longa, vou só preparar a minha pele aqui com vocês. Eu vou tirar essas duas partes aqui pra poder preparar a minha pele. Eu não tinha nem passar água micelar porque eu queria... Na verdade, eu sabia que eu ia tirar porque eu ia experimentar a base errada e a certa. E vamos fazer a pele juntas aqui, minha galerinha, tá? Tenho outras coisas pra gravar também. Pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou gravar só a pele aqui. Ó, alguns restinhos aí de... Lápis. Pra maquiar ainda ontem. Tá? Então, eu ganhei micelar. Tô passando isso aqui hoje do Biang. E eu vou fazer hoje a minha preparação favorita que eu tenho usado antes da minha base. Pra até você já ir se preparando aí com esses produtos. Porque mês que vem a minha base já tá aí. E aí... Eu aconselho muito que vocês usem esses produtinhos aí que eu vou mostrar. Vente da dorzinha, eu aconselho muito que tu tenha, tá? É muito bom pras brumas. Mas as brumas hoje em dia são um produto essencial pra hidratação da pele, pra fazer a maquiagem durar mais. Pra tirar o excesso de cara de pó da pele, sabe? Então, esse aqui, por exemplo, é a minha bruma da minha marca. É um dos produtos mais vendidos da nossa lista de Salazar Storst. Só pra vocês terem noção do quanto ela é maravilhosa, cheirosa, refrescante. Os invernos, verão, tudo, tá? Então, minha preparação de pele preferida é essa. É isso aqui. E agora eu vou mostrar o segundo produto que eu vou botar também antes da minha base. Aí é o seguinte, ó. Deixa eu secar bem, tá? Olha só, gurias. O que é importante falar? Tu... Olha só, gurias. O que é importante falar? Se tu tem a pele muito oleosa, tu passa só a bruma, a blindagem da maquiagem, que é o que eu vou falar no próximo, e a base. Se tu tem a pele muito seca, tu pode passar a base, que nem eu passei agora, um pouquinho desse hidratante aqui da Caterine Hill. Se tu quiser passar o teu filtro solar, tu passa. E aí depois... E... Depois da blindagem, depois do filtro solar e do hidratante, e aí a base, tá? Então, pele oleosa. Bruma, ups, blindagem e base. Pele seca. Bruma. Hidratante. Filtro solar, se quiser. E... Blindagem e a base. É... Se quiser passar o filtro solar na pele oleosa, que eu não falei, seria bruma, filtro solar, blindagem e base. Importante também a ordem de vocês saberem isso, tá? Beleza. Bom, gente, agora o produto que eu vou botar é essa aqui, que é a blindagem da Prilessa. A minha pele tá mista, tá? Ela não tá seca, então eu vou colocar só a bruma pra hidratar. E agora essa blindagenzinha, aí tu coloca bastantinho, ó, lá colocando várias gotinhas. Isso aqui tu também encontra nas Alissa Lazar Store de todo o Brasil. Produto super bom ter, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu aconselho que vocês usem esse produto embaixo de qualquer base, não é só da minha. Mas com a minha ela tem uma... Ela dá uma durabilidade especial. Eu gostei muito e não faço qualquer diferença, assim, de textura, as coisas, sabe? Aí tu passa ela, daí deixa secar bem também, tá? Bom, sequei bem. Agora vamos já direto pra base. Vou usar hoje, então, a 10, que é a cor mais clara de todas da minha marca. Lembrando que a base não tá disponível ainda. Agita antes de usar, tá, gente? É muito importante agitar a minha base antes de usar, porque senão pode ser que alguns componentes saiam meio separadinhos. E a gente não quer isso. Aí agora... Eu venho aplicando o pincel em pequenas... Pequenos toquezinhos. Esse aqui é o pincel... A S04 da minha marca. Essa base desse tom... Ela é a única que não... Que fica meio da cor da minha mão, do meu braço. Custei bastante pra chegar nesse tom, gente. Porque ela é uma base muito rara. A cor dela é muito rara, sabe? Muito rara tem base, muito rara tem pessoa. Minha cor é muito branca e muito rosa. Beleza, rateei, porque botei um monte aqui e errei. Eu boto a base nessas tampinhas. Foram os potinhos que eu comprei uma vez pra botar uns cristais aqui em casa. Aí a gente usa... Eu peguei as tampinhas que a gente não tá usando pra... Pra ficar... Botando as barras. Bom, a gente agora vem com a esponja de linha seca. E aplico... Em todas as regiões. Agora eu vou botar os retoques, ó. Um pouquinho de iluminador. Esse iluminador eu vou lançar em breve. Corretivos. O meu da minha marca também, na cor 20. Não esquecendo. Ah, onde é que eu acho que tem os produtos, Alice? Nossa, Alice Salazar Stores. No nosso site, Alice SalazarStores.com.br Inclusive, o meu pó compacto escuro tá numa super promoção lá no site, tá? Tá muito barato. Porque realmente essa cor é a que menos vende. Então a gente tá fazendo uma queiminha de estoques. Tá? Então aproveitem pra ir esse pó solto. Profissionalmente, ele é um produto perfeitamente usado. E só tem na cor escura, tá, gente? Mas tá muito barato lá no site, Alice SalazarStores.com.br, tá? Beleza, agora corretivo 60 da minha marca. Pra fazer o meu contorninho. Coloco aqui logo abaixo da mança do rosto. Gente, eu não consigo mais fazer maquiagem sem fazer isso aqui. Porque ele tem deixado o meu contorno muito, muito, muito mais bonito. Agora pó. Vou usar o pó solto aqui da minha marca, Alice Salazar Cosméticos. Que já chegou aos estoques, tá? Vocês pediram muito e ficou em falta. Ele esgotou muito rápido da última vez. Então foi difícil. Cada vez que a gente manda fazer produto é super demorado. As fábricas demoram demais. Então não acontece esse delay aí. Mas ele já voltou pras lojas, tá? Então eu tenho disponível. Bom, nesses lugares de maior claridade eu botei o claro. E no resto eu vou botar o médio. Eu vou usar esse contorno aqui que é o Harmony da MAC. Que ele tem um tom bem neutro assim, não é alaranjado, nada. A paletinha de contorno. Vou usar um rosinha chiclete aqui da Oceane. A bruma no final. Ela tira o aspecto de excesso de pó da pele. O excesso de pele muito maquiada. Ela reforça as cores. Ela reaviva cores de tudo. De iluminador. De contornos. E ainda cria uma película pra maquiagem durar mais. Então tipo, a bruma é essencial, gente. Não dá pra pensar em ficar assim hoje em dia, tá? É isso então, minha galerinha. Tá pronta. Agora eu vou partir pra outros vídeos, né? Fazer mais conteúdos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. E me contem aqui se vocês já fizeram um teste de coloração pessoal na vida de vocês. E se vocês já sabem quais... E se vocês já sabem o subtom de vocês. Me conta aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo.